Oi gente, olha, eu vou passar uma receitinha pra vocês que eu fiz, eu vou fazer uma maquiagem de uma queimadura aqui nesse lado do rosto, e eu fiz esse, é tipo uma massinha de gelatina, aí eu vou passar a receitinha pra vocês, depois esse aqui eu vou derreter pra passar no rosto. Vocês vão usar três pacotinhos de gelatina, três colheres de glicerina e três colheres de água, mas aí a água vocês vão vendo conforme vai ficando a massinha, se ficar muito grossa vocês colocam um pouquinho mais de água. E colocam uma base ou pó compacto pra dar cor na massinha. Eu coloquei base, aí vocês tempem, essa é a receitinha. E aí 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 Gente, eu tô passando maquiagem só desse lado do rosto, Porque esse lado eu vou fazer a queimadura, tá? E eu tô fazendo uma maquiagem bem simples, só pra ficar mais bonitinha. Pronto, esse lado aqui tá maquiado. Nem vou passar sombra, nada. Aí aqui, a gente vai colar micropor. Ah, agora eu não vou conseguir falar mais, tá bom? Só vou mostrar pra vocês. Porque eu vou colar a boca. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu fiz, ficou muito grosso. Eu tirei e vou tentar fazer de novo, uma camada mais fina. Deixa eu colocar aqui o micropor do olho que saiu quando eu tirei. Eu achei que ficou muito grosso a camada. Vamos ver se agora dá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música É, eu não vou fazer muito pra não ficar grosso de novo, mas eu achei ainda que tá grosso. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra, vou pintar de novo e vai ficar do mesmo jeito, mais ou menos, porque eu vou mostrar o resultado final depois, tá? Música 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 Então é isso gente, essa é a maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz assim, uma experiência, eu não sabia o que eu ia fazer exatamente, não sabia como que ia ficar, porque eu nunca tinha usado essa massinha de gelatina. Eu estou com dificuldade para falar porque minha boca está colada, então eu fiz mais no teste mesmo e é isso. Se você não sabe como vai ficar o resultado, vai testando, vai testando até vocês conseguirem. Música Eu fiz da primeira vez, vocês viram que ficou estranho, eu tirei e fiz de novo ó, fiz de novo, achei que esse aqui ficou melhorzinho. É, quando vocês passarem, não passem uma camada muito grossa, porque fica, não fica legal, fica estranho. E tem que ser uma coisa rápida, porque ele seca muito rápido, e conforme ele vai secando, vocês vão colocando no micro-ondas para esquentar de novo e usa. Espere esfriar, pelo amor de Deus, não vai colocar o negócio quente no rosto, que vai queimar, de verdade. Então, a maquiagem é essa, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri